Júnior vamos para o sétimo filme seu e e o motor totalmente desmontado a carcassinha toda limpa certo carcaça toda limpa deu um trabalho tremendo para tirar esse rolamento olha a situação que o rolamento tá todo ferrujado o motor que faz muito tempo que não funciona o motor tava abandonado esse motor motor tá abandonado motor que que jamais estava em funcionamento jamais e o motor sucateado certo então vamos lá velho o rolamento pequeno eu tenho tá eu já tinha comprado uma quantidade aí ainda resta alguns é esse rolamento aqui se não me engano ele é deixa eu escrever aqui escrever ele aqui se não me engano ele é 25 25 vírgula 5 décimo tá em milímetro ou 25 e meio para entender melhor é por 14 0 6 ou seja é 14 na hora que a gente pede o rolamento 25 e meio milímetro vezes é por 0 6 o pequeno não precisa que eu tenha tá bom ou você olha aí ó rolamento do 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 nova roce 3.5 beleza júnior seu rolamento tá impecavelmente travado que tem que jogar fora tá bom que eu não preciso nem de falar a situação que eles estão se o rolamento da gaiola se possível era bom trocar os dois também eu devo ter um rolamento aí o outro nem olhei para ver se presta ou não mas se um já tá desmontando o outro também já deve estar desmontando ok a complementar eu preciso isso daí para fechar para mim começar a fazer o pré amaciamento para mim conseguir arrumar sua camisa o defeito que ela tem tá bom então tá jóia sétimo filme júnior de são paulo motor nova roce é 3.5 beleza valeu galera um abraço a vocês agora vou demorar um pouquinho para colocar outro filme porque eu tenho que esperar chegar esse rolamento amanhã vou tentar dar uma procurada mas não vai ser vai ser possível achar ele por aqui não ok então tá um abraço tchau